Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo, mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E ninguém tem meu sentimento, minha bebida é um gatilho e eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo, mesmo aqui na bagaceira, só penso em você E eu, e nessa incerteza, tenho a vontade louca de virar a mesa No bar eu amanheço e perco a cabeça, não sei se os seus abraços são meus, eu só quero saber Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano, se é um anjo, exagero é falar de você